Vamos lá, vamos partir para o desafio. Ah, minha, pega o controle. Pera aí. Bota assim, só para mostrar que é realmente o console. Pera aí. Não, apeste o teste. Vai. Ah, na verdade tem que ser o primeiro controle, pega. Move aí, cima e embaixo, para ir para lá. Deixa eu só botar aqui a posição certa. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Ah, entendi por isso que não está lá. 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 Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi por isso que não está lá. Ah, entendi. 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 O que é isso? Só mais um papo. A guitarra não sai aqui, porque eu fico quentado porque eu tenho que passar a música, né? A guitarra não sai aqui. 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 Pode deixar que tem a bola no segundo na frente. Só que a gente mantém o centro. Deixa a atenção em cima e embaixo já, mano. Tá bom. Vai, 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 vai. Pou, vai, vai, vai. Capito. Vamos lá. 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 Estou esperando você. Não é mais que as mulheres. Estava saindo demais essa cerveja. Não esqueça esse creme e bora. Calma. Não esqueça esse creme e bora. Calma. Vamos lá. 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 Sobe Veja Ele vai ter uma marca de 3 Não é tranquilo, aí não perde o lado Desce, sobe, sobe Desce Será que o meu tem mais? Tem Certeza Gente, não perder É só esperar e passar direto Com baixa Tá, é só que eu passei nele Já já você completa o Se você pegar esses Quero Bairi duas Só um banheiro aqui Tá, meu Beleza Será que isso tá filmando mesmo? Não pode ter corte Ai, meu Deus Se desligar esse joguinho eu morro Bora Desencosta Daqui Pra não correr E se tu bater aí, ó E cair Preocupa, mené Não, sai, vai Não Mené Mené, tá Eu falo, né? Não tem Dilexia, não Paciente Eu vou dar calma Do mundo Nessa parte Você pode dar calma Eu vou dar calma Dilexia, não Eu vou dar calma Eu vou dar calma Eu vou dar calma Você vai dar calma Fique aqui ó, que você não morre, fique aí, fique aí, para não descer você vai descer Eu sei, o cara é só tudo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Apareceu o bichinho do raio, você para Olha que pariu Aqui ó, pare aqui Pessoal Vem reio Seja só. Não Adem, não hai T E aí 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 Eu tô tentando descer e a manhã é até a marca a clínica meio de logo boa não ficou a lista do Normal que ela fique no rosto Dá pra dar dois Só um pouquinho Só Eu morrendo de boa Aí partiu Boa 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 Pra você não morrer Ah, essa É só uma galo aqui Uhuuu Ah, velho Eu já pensei que tá filmando Claro que tá filmando Tá louco? Tá maluca Peguei a câmera Agora sou eu Vou Vou Terminar só de matar Calma, não, não Deixa lá não Menem Ave Maria Menem Aí menem Pega 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 Vai É porra Tô sério Vai, vai Vai É porra Controle Meu controle aqui Nada de Tá certo Verdade Foi um candidato sim Falou do colete Mas tudo bem Isso aqui não é obrigatório Então É nós Conseguimos Finalmente Porra Mas vai Faz, hein Morra, velho A ver se consegue Uhum Ah, moleque Esse é o meu número Tá aqui, ó Seu vídeo E aqui só pra provar Que é do Super Nintendo mesmo, ó Tchau Tchau Tchau